Olá rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou soltar esse vídeo aqui o quanto antes pra galera aí que já tá pensando em pegar o Dunhen em Bibitor Lunai. Eu quero conversar a respeito dele, vai ser um vídeo mais bate-papo mesmo. Vou deixar o trailerzinho novo dele aí no fundo pra galera poder já raiopar o personagem. Antes de começar também falar dele, eu quero deixar bem claro que eu não quero vender ele e nem desvender o personagem pra vocês. Eu só quero passar a minha opinião, eu vou tentar pegar ele em uma das minhas contas, eu tenho duas contas, né? Uma asiática e uma global, então talvez eu tente pegar ele em uma delas pra eu poder testar e trazer vídeos aqui no canal. Eu tô devendo o vídeo da Kafka, cara, eu tô devendo muitas coisas aqui no canal pra vocês porque eu tô fazendo muita live. Então isso acaba me impedindo de poder gravar vídeo. Mas assim que tudo der certo, eu trago vídeos aqui a respeito de várias coisas que eu tô pretendendo e já tô devendo pra vocês. Então o vídeo de hoje é pra poder trocar ideia sobre ele porque eu tô vendo muita conversação aí na internet. A galera tá falando que ele é ruim, alguns falam que ele é bom, alguns falam que eu vou pegar só por causa da aparência. O que eu acho bem válido também, né? É legal pegar personagens porque eles são estilosos e ele me lembra muito o Shiryu. E eu gosto muito de Cauleiro do Zodíaco, então me lembrou bastante o Shiryu e a vibe dele é muito da hora. E eu queria passar meu ponto de vista aqui pra vocês do porquê eu acho que talvez, né, ele seja um personagem aí que você não está se preparando pra usar ele. Porque como ele é um personagem que trabalha com ativação de perícia pra melhorar ataque básico, a galera ainda não tem muita noção de como isso vai funcionar no dia a dia. Como que isso vai funcionar ali no seu grind, no seu, né, na sua rotina diária. Porque, pensa comigo, nós não sabemos como isso vai se comportar com o nosso alto. E quando eu falo do alto, o pessoal deve pensar assim, ah, Lumeir, é só jogar manual e tal. Mas a gente costuma jogar bastante no alto, né, eu mesmo faço tudo do jogo no alto. Eu, hoje em dia, até o caos, né, memórias do caos, eu faço no alto. Então como que seria o Dunham no alto? Como seria o Bimitor no alto? Será que ele rodaria bem? Será que o alto iria fazer aquele consumo consciente das pontas de perícia pra trabalhar bem o alto? Então tem diversas coisinhas assim que a gente vai conversar aqui no vídeo. Porque é um personagem novo, ele é do caminho da destruição e ele também trabalha com muito dano. E como ele trabalha com dano, obviamente personagens que costumam trabalhar com dano, Então, eles, cara, eu tenho pra mim, tá gente, não é uma regra. Mas pra mim, personagens que são de dano, eles precisam do cone deles, senão eles são o próprio cone. Eu falei isso do Jingwan, falei isso do quê? De quem mais eu falei? Eu acho que foi só do Jingwan até agora, que é um personagem que se você não tiver o cone dele, ele é o próprio cone. Eu não acho que rodam tão bem sem o cone. E vendo o cone dele, vendo como o kit dele funciona, eu acho que o cone dele é algo muito forte pro personagem. É algo que faz com que ele funcione e futuros personagens também possam fazer a utilização do cone dele. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? Perdoem que eu tô gripado, tá gente? Então pode ser que eu acabe falando bem nazalada e tudo mais. Eu quero conversar a respeito de como que a build dele vai funcionar e personagens que eu acho que vai ficar legal pra ele. Então bora começar isso, né? Antes que fique muito longo esse vídeo. Primeiro de tudo, cara, eu tava vendo as builds, né? Como que vai funcionar os atributos do Dunhem. E pra começo de conversa aqui, parece que ele vai trabalhar no mesmo molde que a Cilly trabalha. E quando eu falo da Cilly, é porque a Cilly, ela... Meio que a galera não percebe, mas ela costuma gastar muito skill point, né? Porque ela mata um, depois ela gasta skill dela de novo, mata outro, depois gasta skill de novo, mata outro. Então a Cilly, conforme ela vai resetando, ela vai gastando muito skill point. E muita gente não se importa com isso, muita gente nem percebe isso. Mas a Cilly, ela gasta bastante skill point também, pontos de perícia. Coisa que o Dunhem vai também gastar, tá? Ele também vai ter esse consumo elevado de pontos de perícia. Então dando uma olhada aqui nas skills do Dunhem, a gente nota que ele vai ter muita variação de dano dentro das skills dele. Aonde você vai consumir na perícia. Cada vez que você faz aquele cliquezinho na perícia ali, você vai consumir um ponto, né? Onde você vai estar potencializando o ataque básico dele. E falando de ataque básico, pra mim, ataque básico do Dunhem só compensa a partir do ataque da lança. Que é o, se eu não me engano, é o terceiro skill dele aqui, ó. Como aqui ele joga uma lança. Porque ele vai causar 5 golpes. Eu já vou falar a respeito dos 5 golpes dele já já. Porque quanto mais golpes ele causa, ele consegue ativar uma passiva dele de acúmulo de dano crítico. Então eu não acho que vale a pena entrar numa rodada com o Dunhem. Sem pelo menos poder consumir 2 skill points na perícia dele. Então já fica com isso em mente. Na hora de jogar com o Dunhem, você vai precisar de um time onde eles não utilizem tantos pontos de perícia. Porque ele vai precisar de pelo menos 2 na rodada. Então já fica, né? Ciente disso. E quanto a quantidade de golpe. Eu tava vendo pelos multiplicadores de dano. Ele tem um multiplicador muito bom, tá? Tipo, o multiplicador dele é bem alto. A partir do consumo de perícia. Ele praticamente triplica, né? Aqui, ó. O golpe dele. Então isso é bem legal, tá? Ele vai entregar bastante dano. Pode ter certeza que o Dunhem vai dar muito dano. Eu não sei quanto de dano isso daqui vai ser dentro de uma luta. Mas ele tem um multiplicador muito alto. Tá? 312% aqui, ó. No segundo uso, 456. No terceiro uso, que é o ataque daquele dragão lá, né? 600%. Então o dano ele tem, tá gente? Tipo, pode imaginar que talvez os 3 uso de perícia dele é quase que a ultimate de algum outro personagem aí. É um dano bem significativo. Uma outra coisa legal dele também, que ele ganha acúmulos de dano pra cada golpe realizado. Então, no level 8 aqui, por exemplo. A cada golpe do ataque dele. Aqui no caso, o terceiro skill dele usa 7 golpes. A segunda skill dele usa 5 golpes. Então, você bota aí, ó. 8.75% Vezes 5... É, vezes 5 não, desculpa. Vai até 6, né? Tá. No máximo de 6, ele vai multiplicar esse dano dele até o fim da rodada. Então, ele vai ter um multiplicador bem alto de dano em cima das skills dele. Fora a passiva, que ele vai ganhar dano. É um personagem que, quanto mais rápido você conseguir trabalhar, melhor. Então, porque ele vai ficar dentro daquela rodada e vai poder bater de novo com o multiplicador elevado. Então, vai pensando aí que vai ser uma build cara, tá? Porque você vai precisar de muita velocidade no dano em pra rodar e poder fazer bastante uso dessa passiva. Uma outra coisa que eu notei dele também é que ele ganha acúmulo de dano crítico. E isso também é muito forte. Porque ele vai aumentar até 3 vezes, né? Se não me engano, acho que ele ganha até 3 vezes. Não, desculpa. Até 4 vezes. 10,5% de dano crítico. Isso vai pra 42, vai. 42% ali de aumento de dano crítico só na passiva dele. Só dele ter o aprimoramento da perícia dele. Então, tipo, isso também é muito forte. Isso daqui vale ressaltar que 40% é quase que se ele tivesse uma segunda capa, né? De relíquia. Isso é bem bizarro, cara. Isso é muito forte. Então, eu tô de olho em diversos pontuzinhos do Dan Ring aqui pra poder trazer pra vocês e provar que ele pode entregar muito dano a um grande custo. Então, eu não acho que você vai gastar muito com ele e vai dar pouco dano. Você vai gastar muito pra causar muito dano. Pelo que tá aparecendo aqui pra mim. Então, uma outra coisa que eu gosto dele é esse fato do dano crítico. Esse aumento de dano dele também. Ele tem uma ultimate que potencializa o gasto da perícia. Então, por exemplo, quando você ulta com ele, você vai ganhar tipo um stack. O stack é chamado de... Esquama Sascruxanta. Seria basicamente uma perícia própria dele. Onde quando você ulta, você vai ter essa perícia que você vai utilizar, que só ele utiliza, que não vai influenciar na perícia geral do time. Então, ele meio que já vai fazendo aquela reservinha pra ele poder chegar, né? Nas cargas mais elevadas das skills dele. Então, a partir do momento que você ulta, você obtém esse Esquama Sactrosancta. Onde você vai ganhar, né? Essa perícia extra. Pra poder, né? Atingir o ápice do personagem. Então, acredito eu que ele vai ser bem forte, tá? Ele vai ser autossuficiente. Diferente da Silly, ela gasta a própria perícia do time dela. Ele vai gastar a perícia que ele mesmo gera. Então, isso é um diferencial. Então, não julguem o personagem pelo consumo de perícia. Porque ele mesmo gera a perícia dele depois de um certo tempo. Uma outra coisa que eu achei legal dele também, voltado pra dano, né? Eu sempre olho rastros. E ele vai ganhar bastante aumento de dano imaginário com chance crítica. Então, ele vai ter muito dano crítico. Ele vai ter muita chance crítica passiva. E ele vai ter muito ataque e aumento de dano. Tanto de imaginário, como de aumento de dano, né? No próprio dano. Ele não ganha ataque em porcentagem. Ele ganha aumento de dano. O que é bem forte. Então, ele é muito autossuficiente. Se você tá já pretendendo esquipar ele. Porque você acha que ele não vai jogar. Por causa de tudo isso que falam dele. Eu vim aqui desmistificar tudo pra vocês. É tudo falácia. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas, tem muitos personagens que gastam bastante perícia aí, né? Como eu dei o exemplo da Cílio. E ninguém se importa. O pessoal usa. Acaba nem percebendo. Mas tá lá. Gastando pra caramba. E, né? E tá achando uma maravilha. Uma outra coisa também, né? Falando agora do... Do porquê eu acho que o cone dele vai ser tão importante pra ele. Ele vai aumentar muito a chance crítica, gente. E, tipo... Cones pra DPS. Se você pretende jogar com um personagem que é DPS. Eu recomendo demais, cara. Demais mesmo. Faz muita falta um cone bom. E um personagem que você pegou. Você vai ter um carinho. Vai ter um cuidado ali. Pra aumentar o seu dano. Pra carregar seu time. Então... 18% de taxa crítica. É muita coisa, cara. Tipo... É bizarro. Ele ganha também um aumento, né? Do... Ele ganha um acúmulo. Ele chama de dragão aqui, ó. Cada acúmulo você vai ganhar um aumento de ataque em 18%. Então ele vai aumentar o ataque dele aqui em... Em quanto? Em 36? Né? 36% fora a regeneração de energia. E regeneração de energia. Ele vai ganhar 12% a mais. E isso aqui é muito importante, tá? Falando daquela perícia lá que ele gera. É bom ele sempre ter ult. Então, pra mim... Eu recomendaria demais vocês usarem uma corda de energia dele. Pra ele poder sempre ter ultimate. Pra não atrapalhar o time em perícia. E ter personagens que usem pouca perícia. Pra deixar pra ele poder brincar e fazer o jogo dele. Por exemplo, Ching Yun. E Luoxha. São ótimos personagens pro Dan Heng em Bibitor Lunai. Porque você praticamente vai tá deixando... Dois pontos de perícia extra. Dois personagens que geram perícia. Vão tá deixando a perícia pro Dan Heng trabalhar. A Ching Yun bufa dano de ultimate. A Ching Yun, ela aumenta a energia da ultimate. Potencializando assim e trazendo a ultimate à tona. Então, Ching Yun vai ser essencial pra ele. Luoxha vai ser essencial por não gastar energia. Não é aquele healer, né? Muito faminto por perícia. Então, é um personagem incrível. Eu não sei como que tá a conta de vocês. Cada conta é uma conta. Não sei se você precisa do Dan Heng agora. Eu não preciso do Dan Heng. Sendo bem honesto. Eu quero pegar porque eu achei ele muito sensacional nessa parte aí de utilização de perícia. Nesses multiplicador de dano elevadíssimo. Chance crítica alta por causa do rastro. Dano crítico alto por causa de passiva. Então, eu tô louco pelo personagem. Quero muito pegar na minha conta principal. Porque a minha conta secundária... Não sei como seria jogar com ele lá. Então, como eu disse, eu tô bem interessado em ver como vai ser o Dan Heng. Eu quero ver como vai ser a rotina diária com ele. Se ele vai rodar bem no alto. Se não. Porque como que a inteligência artificial vai se comportar com essa perícia que ativa várias vezes. Será que ela vai ativar uma vez e já vai bater? Ela vai ativar tudo que der vai bater? Não sei, cara. Nem imagino. Então, eu tô louco pra ver isso também. A Ting-1 era bem zoada no IA antigamente, né? No modo alto. Ela gastava a ult dela todo turno. Isso ficava horrível. Gastava a experiência dela todo turno, né? Ela ficava bufando todos os personagens do campo. Era uma coisa horrorosa. Eles arrumaram. Então, vamos ver como vai ser o Dan Heng no alto aí. Eu tô bem interessado pra ver isso. Então, bora, rapaziada. A dar tirinho no Dan Heng. Eu vou atirar em live. Então, se quiser ver meus tiros, é só assistir a live. Tamo junto. É nóis. A gente se vê no próximo vídeo.